Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pikachu e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou trazendo pra vocês um vídeo de Pokémon Sim galera, esse Pokémon é bem conhecido e ele tá na Play Store Vocês já conhecem ele né, mas ele tá com o nome, acho que fadas, fadas alguma coisa, dança das fadas eu acho Pesquise alguma coisa tipo assim mesmo, pra vocês verem como é que é esse Pokémon Que vocês vão ver de tanta coisa boa que esse jogo tem velho Vamos começar Ae galera E eu, e eu tô logo avisando Eu só vou gravar o vídeo de Plot vs. Ombro de Pelúcia só quando for dia das crianças Sim galera, vai demorar um bocado pra eu fazer isso Deixa eu pegar minha montaria aqui Vamos montar em cima dele, vamos embora Mas o chato é que eu tô tentando passar de uma fase aqui e eu não consigo passar Deixa eu só pegar aqui uma coisa Recebi E não tem mais nada Cara O que que o ADT faz aqui, hein? Vamos ver Deixa eu ver Safari Não tem nada Ah, também não tem nada Onde é que é a arena mesmo Deixa eu ver Pera aí galera Bom, vamos lá Tá bom, deixa eu escolher meu time Tira o Metapod e bota o meu bichinho E vocês perceberam que eu já tenho no meu time um Pikachu, né? Sim, é porque eu precisava esperar só dois dias pra eu poder pegar ele E esse boba só eu peguei ele mesmo Vamos lá batalhar Mas vocês vão ver que sistema de batalha viciante Olha isso Tá, eles me bateram primeiro Tudo bem Aí, olha o que o meu Pikachu faz com esses bichos Ele dá um choque do trovão Só que é meio diferente dos outros que eu tô acostumado a ver Deixa eu usar o pó de sono aqui Pronto, dormiu E olha o que o meu Charmeleon faz Lascou-se tudo Ai não Parem Choque do trovão Pó do sono Taca fogo na cara de um Ele tá se defendendo Choque do trovão Não funcionou Deixa eu já o chicote desse pó E também um Toma Morreu Esse jogo ali é gratuito galera E ele é bem baratinho pra jogar Vamos lá continuar Bom Vai Pikachu Usa o seu mega choque do trovão Nossa Deixa eu usar o pó do sono De novo Dormiu E olha agora o que o meu Charmeleon faz no especial dele Morre Morreram tudo Facinho Facinho E é assim galera Que se vende num Num jogo desse Quer dizer se vende não É se Vence Tá Vamos esperar Vamos continuar Ganhei mais XP Tá Deixa eu ir Vamos para a próxima missão Vamos para a próxima missão Teleportar pelo portal Batalha mais uma vez Mas eu acho que o meu Pikachu Não vai ser tão efetivo Contra o último Que é o Golem Porque o Golem Ele é tipo Terrestre E pedra Então vamos lá Deixa eu só aumentar um pouco o volume Lá vai Tipo Divinha Um choque do trovão Aqui no carter E uma bola de fogo O meu Pikachu Ele está querendo Aprender uma calda de aço Mas só que vai demorar um pouco ainda Chicote de cipó Deixa eu ver Eu tenho esse aqui do trovão Meu Deus Bola de fogo Toma Ovo Pio Poxa, ele se encolhe todinho Quando morre Meu Deus Esse Pokémon é tipo Que eu nem sabia Eu achava que ele era só metal O que ele fez Que eu não entendi Vou atacar esse Magnemite Toma O Pikachu Dá um choque no trovão Esse daqui E o meu Charmeleon Dá Essa Baforada de fogo Ai meu Deus Esse Vissauro Ele tem Raio solar Deixa eu deixar ele dormindo Não dormiu Que saco Choco de trovão Não morreu Bola de fogo Faleceu Até rimou O que ele vai fazer Meu Deus Deixa eu falar do caramba Mas vocês estão escutando a trovão que está vindo aqui hoje É Essa trovão está forte mesmo Vou usar O meu Como é que fala o nome disso Acho que são esse pozinho Ah, mas deixa eu parar a palma Vou dar um choque no trovão nesse daqui O E do céu Scrimo E o E o Ajudar Ajudar Uma Baforada De fogo Meu Deus Eu perdi muita coisa Toma Morreu Esse golem Eu não consegui o diamante Mas na outra rodada eu consigo Não tem problema Um célebre Vamos lá Consegui um item carregado Então eu consigo de nível Então vamos para o próximo Para a próxima missão Vamos lá para a próxima missão Cheguei aqui no Mestre Kami Ou seja, que bicho é esse que é uma Que fuma Pronto, eu já consegui a missão Agora vamos tentar Vamos tentar lá no No líder de ginásio de água Vamos lá Cheguei Tá Abra a bolsa Tá bom Abrir Mapa Rezar Mano, não é aquilo que eu estou pensando não Se for aquilo eu vou morrer Meu irmão é ele mesmo Ai Caramba Toma Ah, eu não posso fazer nada Tem que deixar eles Toma Será que a gente vai conseguir pegar ele? Vai lá Ai não Vamos morrer Nossa, morreu o Pikachu Ah, morreu o Pupassar Morreu todo mundo Que saco Tá, mas eu tentei Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder as notificações E tchau 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 Tchau